Você sabia? Patrocínio Reconquista Agricultura e Pecuária e ATR do Brasil, Assessoria Técnica Rural O olfato é importante nas relações sociais entre os cavalos. Pelos seus cheiros, eles se identificam e realizam um ritual de aproximação. Uma vez captado o cheiro, o cavalo não esquece mais. Isso pode resultar em simpatia ou antipatia. O potro recém-nascido também identifica no meio da manada a égua mãe pelo cheiro. E ela também o reconhece pela mesma forma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL